Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Diário Planina Alta e hoje nós temos o desafio do morcego da caverna ou também conhecido como Nile's Bat Haste é um desafio aí que viralizou no Twitter que a streamer's Nile, ou Nile, né, Like the River, o Rio Nilo, né que é, que a streamer, né, tem aqui a Twitch, depois se vocês quiserem acompanhar também ela criou esse desafio que consiste no seguinte, tá você vai começar o deck com 56 terrenos básicos e 4 morcegos esse morcego novo da caverna, né, quando entra, você olha a mão do oponente e você exila uma carta que não seja terreno nele e aí, qualquer carta que você exilar com terreno, você pode, pode não, né é, acho que, maybe, eu acredito que pode ser adicionado ao seu deck você pode adicionar qualquer terreno básico e você deve sempre, seu deck deve sempre conter 4 morcegos jogue até você ganhar uma partida eu achei esse desafio um desafio fantástico, né porque, cara, às vezes a gente fica muito naquela coisa meio vidrada eu, por exemplo, tenho jogado o MT de Arena ultimamente muito ou pra draftar e farmar a coleção ou pra treinar no standard, né, eu tenho jogado aí com os decks com variações de decks S, de decks S perno standard inclusive por isso que eu gosto muito desse morceguinho virou uma das minhas cartas favoritas aí do Magic, né, ultimamente eu jogo com ele tanto no meu deck standard como no meu deck Pioneer de Eldrazi também e eu achei muito divertido eu já vi várias pessoas participando, vários produtores e produtoras de conteúdo aqui no Brasil participando então se vocês buscarem aí no YouTube Niles, né, Niles, Bat Heist ou Desafio do Morcego provavelmente você vai encontrar alguns vídeos aqui de outros produtores de conteúdo brasileiros também eu fiz esse vídeo no intuito de trazer, obviamente, uma gameplay só que com entretenimento, que pra mim é o melhor dos dois mundos eu me diverti muito jogando esse desafio e eu espero que você se divirta também e aí fica a sugestão pra você também fazer, participar desse desafio deixar aqui nos comentários em quantos jogos você precisou pra conseguir ganhar uma partida, né e também sugerir aqui outros desafios, né se você tiver alguma ideia, alguma sugestão de desafio legal pra eu trazer pra vocês aqui no canal também deixa nos comentários que com certeza eu vou pensar aí e ver se seria possível trazer esse tipo de jogo esse tipo de entretenimento pra vocês, tá e é isso, desde já vou pedindo aí obviamente se você curtir esse vídeo, né, deixar aquele likezão não deixa pro final porque você vai esquecer, tá e se você tá chegando agora no canal e não é inscrito ou inscrita cara, se inscreve aí porque a gente tá quase batendo 20 mil inscritos é uma marca muito importante pra mim e cara, se você já é inscrito ou inscrita se você puder compartilhar esse canal, esse vídeo ou qualquer outro vídeo do canal que você goste pra um amigo, uma amiga ou algum grupo de médico que você tenha você vai ajudar muito, muito, muito o meu trabalho, beleza? então é isso, chega de blá 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 bora pro desafio, espero que você curta tô medo, vamo lá, vamo ligar pô, se eu abrir uma mão com dois morcegos aí a gente sabe que impossível não, pô, eu preciso eu quero ligar pelo menos até no máximo pra quatro, né oh, e aí, arrisco o segundo morcego? acho que vou arriscar o segundo, hein ah não, tem mole tá, vou equipar quatro, jogar pra baixo e é isso mana vai mas a pessoa, ele manda e tira o morcego da minha mão tá bom, ó, sem problemas surveio 1 tá, bom que eu mudo black então, ó tá, verde e preto então pode ser que eu tire uma carta ali da mão dele preto ou verde, né vamos ver hummm tá ai, cara devolve a criatura do cemitério para a sua mão ó, isso aqui é bom porque eu posso devolver o morcego, né e aí isso faz o jogo ficar mais rápido, eu acho esse aqui e aí eu mantenho o deck monoblack a princípio então eu vou pegar Urborg Repossession devolve a criatura do cemitério só a mão, você ganha dois vidas você foi quicado devolve a outra permanente gostei gostei dessa carta é isso vou tentar dar mais duas draws pra ver se eu compro outro morcego se eu não comprar aí eu só concedo mesmo e é isso ai, Jesus beleza pode ir no ataque se eu não comprar o morcego no próximo draw que é muito difícil, né, gente tem 60 cartas beleza mais um surveillzinho isso aqui é o que, meu? nem mim ah, carta nova isso aqui provavelmente, gente é um deck que o Arena deve ter montado pra iniciante, tá provavelmente com essas cartinhas novas principalmente cartas que misturam bagulho nada a ver e aí um bicho mítico já pode bater eu acho, amigo ah, que saco bem, não comprei o morcego então é isso eu preciso de um Urborg Repossession no deck vou colocar 4 dessa e voltar pro jogo é isso bom vamos embora, hein segunda partida 4 Urborg Repossession ah abro com 2 na mão Arena não podia ser 2 Batman na mão vamos embora se eu abrir com Batman e Urborg já tô muito feliz tá essa mão definitivamente é uma mão péssima ah cara, e o medo de não, eu vou equipar 5 eu tô com muito medo de é é porque um Batman é melhor do que nenhum tá ligado e eu tô na play, né vamos lá ok deck agressivinho beleza nada do segundo de recovery vamos ver agora provavelmente será que a gente vai achar opa hum a gente quer ir pro duas manas não se o mais marcador fosse colocado artefato ou criatura que você controla qual a quantidade de mais ou mais um cara eu acho que eu prefiro pegar um hum hum é porque esse aqui é raro, né acho que eu não vou pras cartas raras agora, cara será que eu pego o Bushwack eu tô na dúvida entre o Waywire Might e o Bushwack ai, cara tô muito na dúvida sério mas acho que eu vou pegar o Waywire Might pra botar no deck e não vou pra um não vou pra uma segunda cor ainda então é isso temos aí quatro Waywire Might o Zólito beleza sem blocos por enquanto enquanto eu não comprar ah, beleza aqui dá pra gente enrolar um pouco porque ele vai bater onde? vai bater onde? vai ficar eu vou ganhar vida e etc e tal a ideia aqui é tentar comprar mais um Jeep ou pelo menos um bagulhinho que volta pra eu poder bloquear com esse Jeep pra matar meu ah, beleza ok justo caraca ok não veio não vou estender esse jogo até porque o oponente tá com pouca carta na mão então eu vou mandar um good game e agora eu vou botar quatro Waywire Might beleza é isso quatro acabei de descobrir que eu só tenho um Waywire Might vou ter que fazer três mas tudo bem como é uma carta incomum pô, pra mim ótimo, né a gente tem bastante carta em comum eu realmente não quero gastar cartas raras e míticas com esse desafio se for gastar talvez uma ou duas no máximo apesar de eu estar com bastante rara e mítica como eu tô querendo jogar com decks competitivos agora no T2 e tal tô testando bastante coisa no T2 então eu prefiro jogar assim e é isso aqui ó, tamo diminuindo tá ficando bom tá, tão 48 terrenos quatro Deep Cavern quatro Bug Possession e quatro desse menino esse menino é bom porque segura um pouco o jogo, né e... mas eu acho que assim não é tão bom com o Torborg que volta o Deep Cavern e bate, né então vamos lá vamos pro próximo jogo terceiro jogo agora tamo no desafio do morcego terceira partida agora a ideia do desafio é um deck só com pântanos e quatro morcegos desse aqui que quando entra olha a mão do oponente e exila uma carta nele e aí é... toda a carta que a gente exilar que a gente olhar da mão do oponente e exilar a gente vai adicionar quatro cópias ao deck a ideia é essa então a gente adicionou duas uma aqui o Borg Repossession que volta um bicho que morre do cemitério pra mesa pra mesa não pra mão e o Iron Might que é um bicho artefato que quando morre a gente ganha dois de vida enfim não é a grande coisa mas era o que tinha na mão do deck do nosso oponente aqui eu vou sempre tentar muligar pra aparecer duas cartas que não sejam terreno tá então vamos lá não é uma mão boa vamos muligar mais uma vez continua não sendo uma mão boa tá porque eu quero o Deep Carvel ah mão perfeita mão dos sonhos cara dois Deep Carvel é isso nossa agora a gente vai tirar duas cartas da mão vamos adicionar oito cartas ao deck muito bom ó vamos lá primeira ui olha a gente vai ter que jogar de verde né galera todo mundo jogando de verde esse formato três verdes eu acho exagero escolha a criatura que você controla a criatura que você não controla a criatura que você não controla a criatura que você controla ruim eu gosto desse cara aqui Sentinel of the Nameless City eu espero ter quatro disso mas se eu não tiver talvez craftar não seja ruim porque é uma carta que tá jogando no 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 Golgari do Standard então é uma carta muito boa essas Guff Triplets eu acho que ai eu queria tanto ter tirado esse bicho sério se tivesse tirado esse bicho ia ser lindo vou fazer um outro Deep Carver e ai eu posso tirar o que aqui da mão dele acho que eu vou tirar aquele bagulhinho ali é isso Melamed Bellagliff e temos uma mesa com três bichos rapaziada olha que lindo já tá começando a valer a pena hein beleza ok o ruim é que esse bicho vai ficar aqui paradão né se bem que eu posso ir batendo com esse cara aqui eu vou fazer ó e eu não tenho mana verde agora eu vou ter que botar mana verde no deck é isso é isso bom jogo eu vou tentar vou tentar mais um draw se eu der mais um draw beleza se não cara isso aqui é ótimo podia ter destruído isso aqui mas não tem mana verde né meu deus ó preciso botar um Malamete Barogliff e Sentinel of Nameless City então é isso então essa é a nossa quarta partida vamos adicionar duas cartas Malamete e Sentinel é isso Malamete Malamete e Sentinel olha olha que azar eu tenho só uma Sentinel e olha que eu abri muita carta dessa coleção de Ixalan mas tudo pelo entretenimento das 16 wild cards raras vamos gastar aqui 3 então e aí tem um deck mais robusto craft all tá tá virando um golgarizinho maneiro hein e agora eu preciso dos terrenos né cadê tem um botãozinho que adiciona os terrenos automaticamente passamos do nosso terceiro jogo então o primeiro jogo pegamos Urborg recapitulando segundo Waywire Might e o terceiro game a gente pegou Sentinela e Melamete duas cartas num game só porque a gente conseguiu abrir uma mão com dois morceguinhos vamos embora agora para a quarta partida a gente tava jogando com um deck com 56 terrenos agora só tem 40 pelo menos então tá melhorando dá pra gente equipar uma mão melhor ó uma mão boa três cartas que não são terrenos mais uma mão que não é é não adianta o nosso desafio né então aqui é o muligão essa mão tá honesta não tá porque tá voltando a banda preta então vamos ligar de novo eu quero fazer esse morcego na dois ai cara agora eu acho que eu não vamos ligar quatro vamos tentar jogar na moralzinha porque são duas cartas bem boas que a gente tem no deck eu vou jogar duas florestas pro deck e vamos torcer pra pegar aí os morceguinhos eu poderia muligar pra quatro e focar no desafio poderia deveria eu acho meu país muligou a cinco também achei que ele estivesse no desafio achei que ele estivesse no desafio ô bora os agressivos essa aqui acho que eu vou perder sem nem tentar hein vixi boa vamos ver ai morceguinho cadê você cara eu vou fazer o sentinela e e é isso ele é uma carta que bloqueia bem bate bem e ai na volta eu já consigo estourar a mapa obviamente se ele bater eu não vou bloquear né o ruim aqui é que meu morcego não vai pegar nada né então vai ser bem ruim eu ter uma partida onde eu meio que perdi a partida porque eu não adicionei nada mas como na última eu adicionei duas cartas ao invés de uma eu acho que fica nesse equilíbrio beleza não ah não é eu vou cancelar mano morceguinho morceguinho não quero quero morcego ok meio que beleza é isso amigo tá com quatro o que é isso é só o morceguinho do topo tirar aquela carta ali e ficar lindo não arena é eu acho que aqui acabou rapaziada se ele der double block não deu double block ele não deu double block será que eu vou ganhar a primeira partida ai cara se eu deixasse no topo eu ganhava essa partida mano vou deixar no topo moleque carregado pelo sentinela meu deus velho aqui sem medo de ser feliz é o block se ele quiser matar tranquilo tranquilo é isso mas ele deu uma deu uma ah mano eu nunca eu nunca mais vou conseguir fazer um morcego pra valor aqui porque ele nunca mais vai ter carta na mão né mas foi um bom jogo foi um bom jogo eu tô na expectativa de que o meu oponente me ganhe boa boa eu acho não tenho certeza hum agora talvez eu consiga não faz a carta não deixa que eu a droga ok ok aqui aqui é um bom jogo é isso infelizmente metemos um um game sem morcego e aí mas assim pra ser honesto eu acho que essa partida não ia mudar muita coisa a gente tá com o deck verde e preto por enquanto e qualquer carta que eu tirasse ali vermelha ou branca eu acho que ia só prejudicar o nosso deck então no final das contas a gente meio que trocou a última partida que a gente botou adicionou duas cartas por essa que a gente não adicionou nenhuma vamos pra quarta hum eu acho que é quarta ou quinta partida tô perdendo as contas vamos embora quinta partida então hein cuervo de lá tempestade boa belo ai cara é seguindo a a nossa nosso nosso desafio cara tem que moligar até vir é uma ótima mão por exemplo se tivesse a inveja do rei o aire ou do malamete tivesse o morcego seria lindo ok mais uma mão sem morcego é parece que é é é aqui fica bem difícil né vou tirar uma duas três quatro equipar cinco vamos lá vamos ver vamos ver se a gente compra se não comprar vai ser triste mais uma partida perdida né daqui a pouquinho outro deck de isso provavelmente deve ser um desses decks pré-montados que vai nadar né vamos lá vai areninha morceguinho para um restless cottage que beleza ah bom bom draw assim honestamente bom draw porque que o meu peixe não me bateu não sei assim honestamente não sei porque que ele não me bateu mas mas vamos areninha morceguinho areninha só um morcego pode matar o sentinel fica à vontade só quero um morcego boa isso seria uma carta boa hein pra eu tirar da mão dele hein willow 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 ok vamos morceguinho no topo é isso vambora haha é isso cara o morceguinho no topo e depois o o bagulho que volta o bicho do cemitério pra mão vai ser lindo e se ele matar o meu morcego antes quando ele entrar no campo e não pegar nada será que não conta bom hein boa jogada do oponente aqui agora beleza no blocks hum olha bonito esse shield que brilha por favor não mata meu morcego não mata não mata ele deve ter remoção eu não eu não peguei o briefing tá ligado de tipo assim hum ah lá aí agora eu não sei tá ligado tipo hum putz tá ligado eu não sei se tá valendo ou não e agora é isso é isso é isso meu morcego não pegou nada caraca que vacilo velho meu Deus isso isso aqui seria bom hein ué ué aqui acabou né infelizmente infelizmente mais um jogo sem é é pegar nenhuma carta com o morcego então esse é o quinto vamos pra sexta partida infelizmente esse daqui já deu ruim vambora rapaziada sexto jogo sexto jogo infelizmente tivemos duas partidas então a quarta e a quinta que a gente não pegou nenhuma carta nova não adicionou nada vamos ver se a gente tem um pouquinho mais de sorte aqui agora pra vir o morceguinho ótimo então cara eu aqui já vou que passeis sem medo de ser feliz morceguinho na mão vamos torcer pra atacar um moleque que tenha preto ou verde né tem preto beleza ótimo muito bom que aqui provavelmente a gente já vai fazer o morcego torcer pra não tomar o aquela aquela remoção de custo 1 né ah mano pelo amor de deus cara overfiend vambora pelo amor de deus me ajuda arena vai dois morceguinhos na mão inicial vai pra compensar não vai né dois morceguinhos na mão inicial não vai né pra dar aquela compensada vou ter que me ligar vambora cara meu sonho de consumo é morcego e urborg meu deus aqui acabou aqui acabou rapaziada aqui pô moleque tava longo aqui acabou pô morcego sentinel e urborg pô aí ele vai e faz o morcego e tira meu morcego já pensou não obrigado deus obrigado deus vambora te ver uau ó nossa cachorro mil puré permanente e agora eu quero te var eu acho que eu não quero te var acho que eu vou botar o cachorro hein pô acho que eu vou botar o cachorro hein vou pegar esse cachorro hein ah não peraí custou 4 quando ela entra no campo de batalha você pode sacrificar outra criatura quando você vai destruir a não lente permanente rapaz não vou tirar esse cara aqui isso aqui é bom né 3-3 alcança quando entra no campo de batalha você pode sacrificar outra criatura quando você vai destruir a per quando ela morre você ganha de vida pra cara que é isso vou tirar esse cara aqui porque eu acho que é o que me dá mais ameaça lê lá duas coloca uma permanente entre elas na sua mão beleza olha que bonito hein ó pô maneiro esse deckzinho aqui hein essa combinaçãozinha aqui hein será que é o arena que tá fazendo essa brincadeira que assim honestamente eu acho que aqui tem o tudo pra ser já um brulhado só mais um morceguinho pra eu tentar tirar alguma coisa maneira aqui e é isso esse cachorro cara esse cachorro seria muito bom nesse deck eu acho porque aí teria curva 1, 2 e 3 tipo perfeito perfeito seria perfeito beleza tem duas manas aqui abertas né ok beleza ok aqui ele consegue matar esse bicho não então eu vou botar marcador no bugueiro não o arena cara queria muito tirar aquele cachorro ali da mão dele cara queria muito tirar esse cachorro da mão dele mano ativar beleza vamos fazer uma luta para se lembrar eu não vou deixar você derrubar vambora só um morceguinho pra eu tirar ele da mão dele vai tem um bagulho que faita também ué ahn merretando aquele ativo ah tá beleza rapaz o bagulho tá ficando forte ali olha isso moleque gente pior que eu tenho o bicho que destrói isso né o Myri lá é aqui agora já não adianta mais comprar o bagulho né mano ele tá muito forte hum caraca velho 4 eu deveria dar double ah eu acho que eu vou dar double block aqui aqui né já que um deles vai morrer de qualquer jeito hum porque eu tenho isso aqui aí eu posso voltar do cemitério eu não posso esquecer do nome da aranha Skyfisher Spider Skyfisher East Spider ok isso é um Skyfisher Spider toda vez que uma criatura deixar esse cemitério você cria um bagulho pofo cara gostei desse deck mano deck do deck mas eu acho que esse é um deck provavelmente que é montado pelo arena né adiciona vai pro franchise lá um bicho do cemitério dele criar um coisinha botar marcador surveil cara olha a sinergia desse deck muito absurda muito absurda será que ele vai fazer isso aqui ok 4-4 é ela mesma que eu vou bloquear mano ela tem alguma coisa não né só que eu fui de token hum ué fez o bagulho e desistiu pô não entendi ué bate com tudo pô se tu vai bater assim bate com tudo é isso 5 9 10 11 12 13 14 15 15 de dano ok ótimo 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 eu morro na volta provavelmente né provavelmente eu morro na volta deixa eu pensar aqui 5 5 de dano aqui tem 1 2 3 eu tenho que matar esse cara tinha que matar esse cara né ai ele não tem nenhuma criatura no cemitério dele quer dizer por enquanto esse bicho mila né mila uma carta se tiver 3 ou mais criaturas no cemitério transforma tá cara esse bicho é muito bom cara hum eu acho que eu vou fazer isso pra ganhar 2 de vida e de repente não morrer é isso caraca meteu um good game que otário velho ele ganhou né essa é a verdade mas essa é a grande verdade ele ganhou e eu ganhei uma skyfisher spider apenas é isso pum papapapapapapapapu pum vamos embora já perdi as contas eu não sei se é o sétimo ou oitavo alencarli banho se esse cara não for brasileiro mano ai cara uma mão até honesta né não nada honesta mão horrível bora muliganzinho pra aqueles dois morcegos na mão. Vai! Aí, tá de brincadeira comigo. O morcego é isso. A gente devolve dois terrenos esse bicho. Drop 4 e temos uma mão honesta. Torcer pro cara tá de verde ou preto. Qualquer um das duas... Tá de verde! Obrigado. Olha lá! Mandou um relógio porque mandou um relógio porque é fã do canal. É fã. Alencar, Libane, o sal... Que isso? Mandou um good game. Aí não, Alencar, pô. Aí meteu o louco. Aí meteu o louco, Alencar. Não, cara! Vermelho e V! Ah, mano! Tu me ferrou, Alencar! Pô, cara! Tanta carta verde! Ai, mamei. Mas eu acho que eu prefiro pegar uma verde... Não, mas isso aqui é rara, né? Pô, vou pegar uma em comum. Caguei. Nossa, velho! Qual delas eu pego? Toda vez que eu jurava instantânea feitiço, ele ganha mais um, mas vou até o final do turno. Ah, vou pegar isso aqui pelo jogo em si, eu acho. Que aí ele não tem drop 3 agora, se ele não comprou, né? Ok, não tem meijo. Beleza, senti mesmo! Esse lobo faz o quê? Comecei com mais um turno, se você controlar outro lobo, eu boto uma cada vez mais um nele, e quando ele morre, você tem a vida igual ao poder. Bom, bom. Eu queria comprar só mais um terreno e só isso. Que aí eu consigo fazer esse cara com isso no próximo turno. Não, teria que ser um terreno verde, é. Alana e Helena. Beleza. X marcadores. Rapaz! Caraca, X marcadores. Esse bicho vai ficar muito gigantesco. Agora, eu não sei se eu mato Alana e Helena, ou se eu mato esse bicho que vai ficar gigantesco e vai dar 3 vidas pra ele, né? Eu acho que o certo é matar a Lana e a Helena, porque ela dá ímpeto, né? Uh! Não acreditou! Eu não acreditou! Vou aqui. Toma! Rapaz! Temos um jogo! Se empate tudo der certo, eu nem vou precisar botar esse Spell Runepainter no meu deck. Por favor, tomara que não. Vai ficar muito... Ai, cara. Ai, cara. Pior que é verde e vermelho. Ai, era... Um Pupzinho estaria ótimo. Não, um Pupzinho não estaria... Nada a ver com o meu deck também, mano. É isso. E tem... Tem 4 cartas na mão. Não tem esse menino que cria toque e esse menino que... Ah, ganha mais uma zero e First Strike. São 2 cartas que botam muita pressão, né? Tá. Só que o meu deck ainda tá... Ok. Vamos lá. Vamos crescer esses meninos. Nossa, é isso. É isso. 4, 5, 6, 7. 6. Então eu vou... Xuxar aqui. Tudo. Eles vão virar, né? É... Nossa. Será que eu morro na volta? Eu espero que não. Vou botar aqui no... No bate minha, tá ligado? No ruim, no ruim eu tô! Ai, rapaz. Agora vai ficar... Mais uma zero e First Strike. Eu pago as 5, porque a trouxa com droga é mais... Cara, aqui em tese vão ser... Cara, é porque assim, ele tem que dar 22 de dano. E lembrando que assim, ainda consigo bloquear alguma coisa aqui com esse cara. Opa. Beleza. Beleza. Tá. Não tem ataque bom pra ele aqui. Não tem ataque bom pra ele aqui. Se bater com esse cara, eu tomo 5 e é isso. Felicidade enorme do... Do jogo. Se bater com esse, eu não consigo bloquear. Tranquilo. Mas... Ganhado! Desafio concluído com sucesso, moleque. É isso. Cara, eu tava muito triste. Muito triste de ter que colocar esse cara aqui no deck, mano. E pior que tinha várias cartas verdes que seriam até ok, né? Enfim, cara... Eu acho que dá pra gente dizer que ter um Deep Cavern no deck e sentinela da cidade sem nome é um indício de que você tem um bom deck. Então, pra galera que tá começando a jogar o Magic Arena agora, moldando seus primeiros decks, inclusive, já fica aqui a dica, mano. Então, 4 Daylight City, 4 Deep Cavern no deck e aí o resto vocês botam o que vocês quiserem. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou o deck final, então? Então, é isso, pessoal. Ó, primeira partida eu peguei o Urborg Repossession. Então, carta legal, né? A ideia seria dar uma combada com o morceguinho pra jogar o morcego, ele morrer, voltar do cemitério e fazer de novo, pegar mais carta. Não consegui fazer isso. Segunda carta que eu peguei no segundo jogo foi o Rei White Might, né? Não fez muita diferença, pra ser muito sincero, nesse deck. Então, foi uma carta meio que ali perdida, né? É o que teve. Na terceira partida eu dei muita sorte porque eu consegui fazer dois morcegos. A primeira vez que eu consegui me ligar até ter dois na mão. Então, eu consegui tirar uma Sentinela, que é uma carta poderosíssima, muito, muito forte. Cara, custa o 3, 3, 4 Vigilância, que cresce, bota mapa, etc. E um Malamete Battle Glyph, que querendo ou não é uma remoção. E, pô, remoção nesses formatos, assim, são bons. Acabei pegando no... Acabei depois entrando em dois jogos, que eu não consegui pegar nenhuma carta. Acabou não vindo o morcego, enfim. Dois jogos. Então, foi um, dois, três, quatro, cinco. No sexto jogo, eu peguei uma Skyfisher Spider. Uma cartinha bem, bem, bem legal aí, né? Também combinando bastante com o nosso deck. E no sétimo... Se eu não tô... Se eu não fiz as contas erradas, é que eu não lembro se no sétimo... Ah, no sétimo meu oponente concedeu. O sétimo eu fiz o Deep Cavern e meu oponente tinha feito dois terrenos. Ele só concedeu. Eu nem vi a mão dele. Então, a gente meio que perdeu o sétimo jogo. E no oitavo, finalmente, com essa configuração de apenas uma, duas, três, quatro, cinco cartas além do morcego, a gente conseguiu concluir esse desafio jogando standard, tá? E agora, eu levanto aí e deixo a bola pra vocês. Curtiram esse desafio? Cara, faz aí na casa de vocês e me digam em quantos jogos vocês conseguem cumprir esse desafio aqui. Achei muito divertido. Se vocês quiserem ver mais disso aqui em live, deixa aqui nos comentários desse canal. Se vocês tiverem outras sugestões de desafio, deixa aí nos comentários. Não esquece do likezão. Ajuda muito, 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 muito o meu trabalho. E se inscreve no canal pra gente pegar aí os 20 mil inscritos que tá muito perto, galera. Se inscreve aí pra gente chegar nos 20 mil. Se você já é inscrito, tá se inscrevendo agora também. Compartilha esse vídeo com outros jogadores, outras jogadoras de Magic da sua comunidade aí, seus amigos, suas amigas. Que provavelmente isso aqui vai ser um desafio legal pra você fazer entre vocês e ver entre vocês quem consegue fazer mais rápido, beleza? É isso, eu vou ficando por aqui. Beijo no coração e até a próxima. Valeu!